Sadhguruji, então, como é? Ok, então, para todos nós, como devemos viver nossos dias? Qual é a melhor maneira de lidar com isso? Fale para a gente em frases bem simples e claras. Faça isso e você estará, pelo menos, no caminho para ser radiante, ou feliz, ou atento, ou vivendo de uma maneira agradável e consciente. Se você apenas observar, se todos se empenhassem um pouco, se todos reservassem um pouco de tempo para este pedaço de vida, ok? Não para sua família, não para sua carreira, não para qualquer outra coisa, apenas para este pedaço de vida. Ofereça-lhe um pouco de tempo, porque este é o pedaço de vida mais importante na sua vida, não é? Sim ou não? Mesmo que você esteja apaixonado por alguém, ainda assim, este é o pedaço de vida mais importante, não é? Então, preste um pouco de atenção neste. Como é que acontece? Por que você tomou isso como garantido? Acredite em mim, você não vai estar aqui para sempre. Eu o abençoo com uma vida longa, mas você morrerá um dia. Sim ou não? Sim. Portanto, não tome isso como garantido. Amanhã de manhã, se você acordar... Não, esse não é o meu desejo, mas eu quero que você saiba, de todas as pessoas que vão para a cama hoje à noite, mais de um milhão de pessoas não irão acordar amanhã de manhã. E amanhã, se você e eu acordarmos amanhã de manhã, isso não seria uma coisa fantástica? Um milhão de pessoas não acordou? Você acordou. Isso não é incrível? Apenas olhe para o teto e sorria. Você ainda está acordado? Você ainda está por aqui? E para muitos, para milhares de pessoas, alguém que eles gostam muito não acordou. Portanto, apenas verifique essas cinco, seis pessoas ao seu redor. Todas elas acordaram. Uau, este é um dia fantástico. Você acordou e todos ao seu redor, que são importantes para você, acordaram? Este não é um dia fantástico? Você não concorda. Sim. Você não parece concordar. Porque o problema é somente este. Você está vivendo com a ideia de que você é imortal. Quando eu digo você é imortal, você não está na verdade pensando que você é imortal, mas você não está consciente da sua mortalidade. Se você não está consciente da sua mortalidade, de alguma maneira você pensa que é imortal, não é? Quantas vezes ao dia você está consciente de que é imortal? Se você estivesse consciente, você teria tempo para reclamar? Você teria tempo para brigar com alguém? Você teria tempo para fazer alguma bobagem com a sua vida? Se você soubesse, se você estivesse consciente de que você é mortal, você não faria nada que não fosse absolutamente necessário para você e para todos ao seu redor? Se você fizer esta única coisa, se você apenas se lembrar, não pense que isso é algo negativo. A morte não é algo negativo. Ela é a única coisa que adiciona valor à sua vida. Se você estivesse aqui para sempre, você seria insuportável? Sim, sim, sim. Não estamos contentes de que todo mundo morre um dia? Se você apenas se tornar consciente desta única coisa, de estar sempre consciente de que eu sou mortal, não precisa pensar, eu vou morrer hoje, não é esta a nossa intenção? Queremos viver o máximo possível. Apenas saiba que um dia eu vou morrer. Se você simplesmente estiver consciente desta única coisa, você naturalmente irá se tornar espiritual. Todos os dias, todos os momentos, se você se lembrar que esta é uma vida breve, eu sou mortal, um dia eu morrerei, apenas faça isso por dois dias e veja, interiormente você se tornará em algo verdadeiramente fantástico. Isso é simplesmente lindo. Isso é tudo o que é necessário. Se você quiser saber o valor da vida, apenas saiba que é um breve acontecimento. Tchau, 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 tchau.